E eu tô de volta agora com o segundo episódio da terceira temporada do Baraberts Elite Show de Coquetelaria que leva mais ou menos os moldes que a gente conhece aí do Masterchef e traz aqui pro nosso contexto de coquetelaria. E se você assistiu o react número 1, que deveria inclusive estar aparecendo aqui nos cards, o react do primeiro episódio do Baraberts que foi lançado na semana passada, assim que essa terceira temporada estreou aqui no YouTube, e você deixou nos comentários falando que você gostou, que você queria ver os próximos episódios aqui comigo, depois não reclama, isso aqui é culpa sua, hein? Vambora, que hoje tem o episódio número 2 aqui, o link pro canal oficial do Baraberts tá aqui na descrição. Vambora, vamos assistir esse episódio juntos. Vamos nessa. Essa é a competição que desperta o bartender que há em cada um. Vamos conhecer os 10 novos aspirantes ao posto de melhor bartender amador do Brasil. Eles colocarão toda habilidade, talento e conhecimento à prova. Diferente isso aí, hein? É. Diferente isso aí. Bom, eu vou tirar coqueteleiras de todo mundo. Que o tempo, ó, tá correndo. Os spoilers. E quem se coroar como o grande vencedor dessa competição, ganha uma viagem pra Europa pra conhecer a sede de 5 marcas icônicas. Absolut, Bifiter, Ballantines, Chivas e Lile. Muito legal esse prêmio. Imagina aí você, início de carreira, acabou de mostrar o seu trabalho em rede nacional. Às vezes mostrou aí no YouTube pra milhões de pessoas. O primeiro episódio já tá aí com mais de 2 milhões de acessos. Então imagina, você mostrou seu trabalho pra um monte de profissional aí, possíveis negócios. E aí você ainda ganha essa viagem pra conhecer grandes destilarias pelo mundo afora aí, pela Europa, adentro. Muito massa, né, velho? O campeão levará um bar personalizado para a sua casa. E pra não perder essa jornada, toda semana, no mesmo dia e horário, tem um episódio novinho pra você. E se for apreciar um drink, aprecie com moderação, porque é com muita emoção que a gente abre oficialmente o bar pra terceira temporada. Vambora! Vambora! No primeiro episódio, o Rochelle fez o drink da vez e agora vai descobrir, junto com todo mundo, que vantagem essa vitória vai render na prova de hoje. Eu gostei que fosse uma imunidade. Depois de perder o duelo... Tem uma cara de má! Essa aí vai arregaçar todo mundo, vai... Pô, ferrar todo mundo nessa prova aí. Escreve o que eu tô falando. Escreve o que eu tô escrevendo, hein? Escreve o que eu tô escrevendo. Pra Moisés, Pet se despediu do jogo. Vocês ainda vão me ver de novo. Aguarde. O Pet saiu, episódio passado, ele até comentou aqui no vídeo do react passado. E hoje, Moisés quer fugir da saideira. Bora ver como fica? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Olá, amores! Segundo dia. Hoje, oito de vocês chegam mais perto de se tornar o melhor bartender amador do Brasil. E mais um, vai embora pra casa. Lembrando também que na última prova eu falei que o nível tinha crescido muito. Foi uma das melhores provas. Será que o nível vai estar alto assim hoje? Vixe, agora a expectativa é só... Subiu. Só sobe, hein, gente? E hoje, os nossos convidados... Mas a prova passada tava simples, vai. A prova passada era só você reproduzir um clássico que viesse ali no papelzinho, hein? Não tinha segredo também. Não tinha nada de você usar muito criatividade. Não tinha muito o que inventar. Quem ganhou, se eu não me engano, foi a Rochelle. Que ela usou o Grapefruit no Boulevardier, se eu não me engano. Enfim, não teve grandes desafios nessa prova aí. O Márcio, eu acho que tá dando uma exageradinha de leve. Eles criaram uma história muito linda e inspiradora, contando a história de gente de peso no Podpah, o podcast mais zica dessa internet. Então eu quero chamar meus parças aqui... Da hora demais, hein? Que ganho mítico! Gosto muito desses dois, mano, hein? Gosto muito. Bem-vindos! Aprendendo com vocês, graças a Deus. E aí, rapaziada, tudo bom? Oi, gente, o nosso tema hoje é um tema muito bonito, que é o seu sucesso é o sucesso dos seus. E vocês, melhor do que ninguém, sabem disso, né? I rise be rise. Mas eu não sei se tá certo também. Tá certo. Tá certo, a gente ganhou o prêmio por causa disso. Olha lá. Muito feliz, muito feliz de estar aqui. E eu tô doidinho pra provar os drinks de vocês. É isso aí. De julgar. É legal que o convidado, ele vem só pra isso, né? Vem pra fazer uns comentários, pra tomar uns drinks, dar uma acelerada na galera, porque isso daí é o que a produção mais deve falar aí no ouvido dos convidados, hein? Acelera, galera. Vai lá no ouvido da galera e fica falando, ô, tá acabando o tempo. E acelera. Você vai ver como eles vão fazer isso nesse episódio. Você vai ver. Ah, vocês também. Isso. Bem firme, Gui. Eu sou mau. Uau. Deve ser. Deve ser. Sobre os convidados de hoje, eu adorei. Eu acompanho os dois há muito tempo, o Igão e o Mítico, sou fã deles. Mindu, gente boníssima, inclusive. Mandou um salve lá no Instagram quando eu comecei a postar aí o react. Gente boníssima, hein? Vai longe, hein? Vai longe na competição, hein? Ó, ó. Tô sentindo a Konasai bem tranquila, né? Hoje, tá... O quê? Faz uma toalha, tá suada aqui atrás. Tá suada. O negócio tá... Mas eu tô tranquila. Há uma semana atrás você tava toda dançando, movimentando... Cara, que camisa linda do Márcio, hein? Parabéns pro Márcio pela camisa, hein? Andando. Ó, fiquei sabendo que rolou até uma ponte pra trás. Aqui, ó. É, o Jeep. Jeep? Jeep. Tô certeza, eu conheço. Pernas em diagonal. Não, peraí. Pra ponta, braço, pra trás. Chega aqui, Konasai. Vai virar atrás de quatro. É só o Jeep. Só o Jeep. Sou do barco, sou da dança. Vai junto, vai junto. Vai fazer você. Vai lá. Desafio. Vai lá. Vamos lá. Você não vai tentar, hein? Vamos ver, meu Deus. Joelhos. Joelhos. Mão direita no chão. Isso. Mãozinha. A outra. A outra. Meu Deus. Arquei as costas. Arquei as costas. Arquei as costas. Abro os braços. Deixe deslizar. Isso. Isso. Pra quem achou que não ia ver o Márcio fazendo um Jeep. É Jeep o nome disso? Jeep. Muito bom. Estica a perna. Meu Deus. Parabéns pro Márcio. Parabéns pro Márcio. Não é qualquer bartender que faz isso. É por isso que ele tá entre os 100 melhores. É por isso. Porque ele é foda. Acabou, 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 acabou. E é isso, Márcio. Não levanta mais. Ó, quem tá assistindo a gente já manda na hashtag lá, Baraberto. Já faz o meme do Márcio, inclusive, tá? Já manda o meme do Márcio. Ah, mas ele fez bem. Ele fez bem. Ele fez bem. Mas a gente quer ver na internet. É bom que o Márcio já arrumou uns frilas alternativos. Uns frilas diferenciados, hein? Bom, então vamos descobrir qual que é a prova de hoje. Primeira prova do dia. O drink da vez é? É uma releitura de um Whisky Sour. Whisky Sour? Todo mundo vai ter que fazer Whisky Sour? Esse aqui é o retrato dessa galera. Se liga. Aí temos aqui uma pessoa aqui no meio, completamente desgostosa do que está acontecendo. Detestou. Eu não sei o que o Whisky Sour tem de tão ruim. Que ela detestou. E já temos uma outra pessoa aqui, ó. Em plena meditação. Que eu estou achando incrível. É muito bom. Muito bom. Preferido da vida, tá? Whisky Sour é feito com bourbon. De novo, hein? Que camisa linda, hein, Márcio? Meus parabéns, hein? Olha. A sua originalidade. Só que nós vamos trocar hoje por Chivas 12. Está de garrafa nova. Embalagem nova. Mas o blend continua no mesmo, sendo os whisky mais vendidos do mundo. E para criar o Whisky Sour da vida. De novo, hein? Está de garrafa nova. Na sua originalidade. Referido da vida, tá? Vamos ver o Márcio falando do Whisky Sour, hein? É feito com bourbon na sua originalidade. Só que nós vamos trocar hoje por Chivas 12. É claro. Porque Chivas pagou, né, meu amigo? Isso aí. Muito bom. Está certo. Está de garrafa nova. Embalagem nova. Mas o blend continua no mesmo, sendo os whisky mais vendidos do mundo. E para criar o Whisky Sour, ele foi criado, então, originalmente com um bourbon, certo? Um whisky americano. Bourbon. Aquele que tem pelo menos 51% de milho, precisa ser envelhecido em bairro de Carvalho. Mas, como no programa temos aí o patrocínio... Temos não, né? Eles têm. Antes eu tivesse também. Eles têm o patrocínio da Chivas. Então, vamos fazer uma releitura utilizando o Whisky Escocês da Chivas. Vamos embora. Whisky Sour da vez. Vocês vão precisar se inspirar em alguém especial na trajetória de vocês. E o que é o Whisky Sour? O Whisky Sour é um sour, um boctel da família Sour, feito à base de whisky. Um sour, ele é feito, como eu já ensinei aqui no canal mais de uma vez, ó. Três ingredientes principais, três elementos. Um cítrico, um doce e um alcoólico. E aí, esse alcoólico pode ser qualquer alcoólico. Para você fazer um sour, né? Um drink da família Sour. Aqui, no caso, é um Whisky Sour. Então, o alcoólico é o whisky. Beleza? É isso que eles vão ter que fazer. Provavelmente, vão ter que criar um pouco em cima. E vocês podem escolher a fruta da preferência de vocês, mas o espessante vai ser sorteado. Aqui tem os espessantes. Então, cada um de vocês vai pegar a bolachinha aqui que vocês vão entregar. Beleza? Tá bom. Rochelle vai poder escolher o seu espessante. E essa não é a sua vantagem ainda, tá? Você pode escolher no mercado, tá? Você vai escolher o que você quiser. Bom, então vamos começar? Bora. Moisés. Irmão. Tá quebrada. Escolhe uma carta. Uma bolacha. Mano, eu tô dando dica, não. Fica esperando dica, não. Vai, vai, vai. Não sei nem do que se trata. Aquafaba. Aquafaba, porque eu não sei o que é. O que é isso? Eu mesma não sei o que é. Aquafaba é quando você faz um cozido de legumes e você pega essa água que ela tá carregada ali de nutrientes e ela se transforma, essa água aí pode ser usada pra dar textura pros seus drinks, pra dar, né, pra emulsificar o seu drink. É uma forma aí vegana de você fazer emulsificante, né, de você, por exemplo, fazer espuma pra muscomiule. Ao invés de você utilizar a clara de ovo, que ela não é vegana, tem origem animal, você pode utilizar, por exemplo, a aquafaba. Uma água que você faz cozimento de legumes. É hortelã? É manjericão? Olha, eu já vou falar que você não saber o que é hortelã. É hortelã foi ótimo. Pra quem não lembra o episódio passado, elas vão fazer ideia do que é hortelã. Hortelã já me deixou muito triste. Nem eu não sabia o que é a aquafaba. O que que é a aquafaba? A aquafaba é uma proteína vegetal. Então só é trabalhada ali pra ser consumida diretamente líquida. Tamo aí pra ir pra cima do desafio. Vamos ver. Temos dois com aquafaba. Tem clara pasteurizada. Beleza. Clara e natura. Vai quebrar o vinho ali pra fazer. Boa escolha. Ela que escolheu, né? Bom. Albumina. Albumina é uma proteína do ovo. Certo? E é isso. Temos outras duas com clara e natura. Vambora. Vamos ver. O que que vai dar isso aí? Bom, então tá faltando só a gente revelar qual é a vantagem da Rochelle, já que ela ganhou a primeira prova do episódio passado. Você. Não, Rochelle que tá imune. Rochelle, pelo amor de Deus. Eu tenho o direito de tirar um utensílio de cada um dos participantes. Bom, eu vou tirar coquetelheiras de todo mundo. Aê! Era o Whisky Sour feito com qualquer utensílio da malinha de vocês e que também... Sacaragem! Porque o Whisky Sour, ele é um coquetel que ele é feito com muito shake, né? Com shake considerável pra poder produzir uma espuma considerável. E aí se você tira a coquetelheira da pessoa, ferrou. Rochelle tá ligado o que tá fazendo aí. Rochelle tá ligeira. Que vocês possam escolher algum utensílio que estará disposto no mercado. Agora eu quero ver a criatividade de cada um. Feio coquetelheira. Aí eles vão poder utilizar outros utensílios. Deve ter umas paradas mais domésticas ali. Na temporada passada teve isso. Utilizar uns utensílios mais domésticos pro programa, né? Pro episódio. Barulho de ferro. Cobras assim, ó. Relembrando vocês que partindo do Whisky Sour, vocês vão ter que utilizar, além do espessante, uma fruta. E transformar esse coquetel pra que a gente possa apreciar de uma forma bem, bem mais legal e com muito sucesso. A partir do momento que a Rochelle tirou a nossa coqueteleira, que é o momento que a gente faz o nosso shake, sempre sorrindo. Como que a gente vai fazer essa clara de ovo não ficar com gosto de ovo, com cheiro de ovo? Mas o mais importante... Por que que ela tá falando do gosto, do cheiro de ovo? Porque um coquetel, quando... Vamos usar como exemplo aí o Whisky Sour. Você vai preparar ele e você não bate ele direito, ele não gela direito. E se ele não gela direito, é perigoso ficar com cheiro e gosto de ovo. Porque você tá utilizando a clara do ovo ali. Tem gente que tá usando in natura, outros... Claro, pastorizado, pastorizada... Eu sempre senti que tem um pouco menos do que a clara in natura, o gosto, o cheiro. Mas mesmo assim, né? Você precisa bater com bastante gelo pra ele gelar bem. E esse cheiro, esse sabor do ovo, diminuir e desaparecer. Aqui no caso, sem a coqueteleira... Tinha que seja equilibrado com todos os aromas. Mantendo a base de estivas doze nessa composição cítrica do coquetel. Preparados? Então o baile está oficialmente aberto. Bora! O mercado está disponível. Vocês têm 10 minutos. Pô, mais uma coisa que a Rochelle podia ter feito aí, ó. Se fosse mais ligeira, podia ter tirado o dosador. A pessoa tem que fazer no olho. Porque aí eu não sei se vai ter algum outro utensílio que pode substituir isso. A pessoa tem que fazer no olho mais chance da galera errar aí as proporções. Fazer cagada, né? Aí, ó. Ó o tio Tato aqui ligeiro, ó. Chama a nós, Barabert. Chama a nós. Corre, corre, corre. Sai, 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 sai. Sai! Meu Deus do céu! Fica sem a coqueteleira. A Jade é ótima. Ela é ótima. Eu quero votar na Rochelle. Eu queria pegar ela pelo pescoço. Ela me parece a mais perdida de todos, só que... Ó, eu vou falar pra vocês aí. É que eu tô torcendo, hein? Joguei no ar aí. Tô torcendo. A Rochelle, ela foi muito egoísta. Ela pensou só nela. Ela tentou obter uma vantagem só pra ela. Ah, Gabi, é assim mesmo, pô. É assim mesmo. Tá jogando, tá competindo. Tem que ferrar o amiguinho sim. O tipo mais importante é que o uísque e açúcar é sempre o uísque, limão e açúcar na sua composição. Daí tem um espessante, pode utilizar ou não em casa. Mas se você colocar uma fruta, como eles estão colocando aqui, tem pessoas que gostam mais de uva, de morango, de abacaxi, laranja. Quer dar o seu gostinho ali no uísque e sour? Acho que a dica é, seja criativo, brinque em casa. E aí, Aline? Tá mexendo no balde de gelo mesmo. Você não tinha pego o liquidificador? Eu não tenho segurança pra usar ele, pra ele bater na mão. E vai na mão mesmo. Eu nunca fiz nenhum drink com clara. Ela tá batendo no balde de gelo, bicho. Olha ali. Olha ali, Ine. Com abomina, enfim. Não, gente, nessa hora você pega uma tapo air, fecha. Não é possível que dentro do barabé não tenha uma tapo air com tampa, gente. Não é possível. A única que tem coqueteleira, gente. Vai, vai, vai. Escuta o gelo, escuta o gelo. Se eu tivesse ganhado o poder da Rochelle de poder tirar algum equipamento, outro, eu acho que eu tiraria o dosador. Porque tirar um equipamento tão fundamental desestabiliza muito todo mundo, né? O que me espanta é que ele fala português. Se você era americano, mano. Você é muito lindo. Você é muito lindo. O cara esperto, ó. Ele estudou a bebida também, gente. Aí, ó. Usa a dica aí, ó. Estudou a bebida, conhece o que a bebida combina, né? Isso aí, ó. Bom. Ele já errou de cara. Não entendi o que o Márcio falou, hein? E me conta a relação do drink com quem você tá homenageando. Então, é uma relação mesmo. Essa tremedeira aí, cara, é normal. Normal. Acho que se eu estivesse lá, eu ia estar com essa tremedeira aí. Quando tem muita gente olhando você fazer, cara, você tá meio nervoso ainda, competição. Conta a relação do drink com quem você tá homenageando. Então, é uma relação mesmo, assim, de quebrada de vida, de perifa, sabe? Tipo, vindo a Ceilândia, periferia de Brasília. Ô, Ceilândia, hein? Pra tentar... Sei, aí. Já fui lá. Representando aqui. Parei, vou depensar sobre isso. Se pegou os moleques. Comunidade trans que passa por vários processos. Então, a pessoa que eu pensei em homenagear mesmo, é... Todas as vezes que eu passei pelos meus corres, vai pra mim. Diferente isso aí. É? Canelinha? Canelinha. Por que que você tá queimando, assim? Só pra explicar. Pra soltar um pouco do aroma da canela, pra dar nem talo, né? Cuidado pra não queimar essa canela. Pelo amor de Deus. Albumina? Eu nunca usei albumina na vida, eu não sabia nem com o que que ela parecia. Por que blueberry? Porque é uma fruta muito importante. Quando eu tava tentando parar de fumar, eu ocupava a boca comendo vários blueberry. Tem a ver com uma pessoa que você vai homenagear? Sim. Quem é? Foi ele, o Saulo Sampaio. Poderinho que foi pra um amigo. Foi quem? Você vai homenagear? No Pará de Fumar, eu ocupava a boca comendo vários blueberry. Tem a ver com uma pessoa que você vai homenagear? Já gostei da tatuagem dela aqui, hein? Comendo vários blueberry. Olha lá o Cosmo, cara. O Cosmo, maluco. Tem a ver com uma pessoa que você vai homenagear? Sim. Quem é? Foi ele. O Saulo Sampaio. O Rodrigo foi um amigo. Sampaio? Parece que ela falou seu pai. Oxe, seu pai, sabe não? E do filho. Acho que ele foi a pessoa que mais me aguentou falando do Márcio Silva nos últimos meses. Você acha que vai dar? Tem quantidade aí por cinco? Você acha que nervosismo se ajuda? Eu acho que atrapalha um pouquinho, mas numa ocasião dessa eu também estaria nervoso. Falta um minuto, hein, gente? Vamos lá, gente. Faltou um minuto. Sempre quis falar isso. Tá acabando, hein? Fala, fala, fala. Gente, olha o tempo, hein, gente? Corre, vambora. Cara, eu esqueci o principal. Tô f***. Você esqueceu o principal, Rogério. Você esqueceu isso que é o Rogério. Menos de um minuto. A Lili foi o mercado para a Lili, gente. Vou buscar aqui, por favor. Meu Deus, ela tá cheirinha, ela tá tranquila. Últimos segundos. Trinta segundos, hein? Trinta segundos. Meu Deus do céu, me dá um nervoso. Cara, eu faço mal, eu faço mal. Estou errado. Eu acabei me perdendo aqui na receita. Eu tava tudo aqui em cima e eu esqueci o xarabu de achubra, quis colocar de novo. Cinco. Cinco. É o tal do cinco, hein? Corre, 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 corre. Vamos devagar para ajudar os colegas. Três e meio. É aquele negócio, né? Aquela ajudadinha. Tô nervoso. Tô perdendo. Dois. Vai, Rochelle, vai, Rochelle. Não para, não para. Consegue, vai, não para. Não desiste. Tem dois segundos, Rochelle. Vai que dá, Rochelle. Vai, vai. Vai que dá certo. Vai, vai, vai. Tamo junto, Tasso. Vai dar certo. Bom, acabou o tempo. Parou, parou, parou. O tempo, Rochelle, o que aconteceu? Ai, eu interdi, eu errei tudo. Mas como? Mas eu tenho que entregar. Eu esqueci de colocar o açúcar. É o seu episódio, Rochelle. Pois é. Com vantagem. Nossa, gente, que pressão. Tadinha da Rochelle. Fala isso não, fofoquinha. Pois é. Esperava muito de você. Eu também. Eu também. Vamos seguir, né? Como você está se sentindo? Estou me sentindo péssimo, mas eu não estou me sentindo derrotada, não, porque ainda a gente tem mais uma chance, não. É. Carso. É então, essa última chance que a gente veio te avisar. É isso, porque como você não conseguiu entregar, infelizmente... Você está direto... Na saideira. Na saideira. Infelizmente. Tudo bem. Não entregar. Por um momento, achei que eles iam falar que direto saiu fora, velho. Que é muito frustrante. Porque você está aqui para isso, para fazer brinco. A fotografia está muito bonita, né? Dessa temporada, ó. Cenário, tudo muito bonito, hein? Para todos. Eu quero, eu posso, eu consigo. Passei 16 anos tentando uma oportunidade no mercado de trabalho, que foi algo que me foi negado pela minha existência, né? Por não ser quem eu sou. Hoje eu sou embaixadora do projeto Transgaçone, um projeto de capacitação para pessoas trans e não-bindades. Através desse projeto, eu consegui o primeiro emprego que envolve a coquetelaria e a cozinha com carteira assinada. Eu sou uma mulher forte, que se supera a cada dia, mas não tem medo de lutar por os seus objetivos. É isso, Rogério. É isso. É isso, mano. Eu fiz ele inspirado na Dona Angélica. A gente, na culinária afrodiaspórica, a gente tem o azeite de entender como um dos elementos essenciais. E ele me representa bastante, assim como a representava. E aí eu bati a clara e depois acrescentei o azeite de dendê para aromatizar. Eu fiz uma mistura de licor de amêndoas. Azeite de dendê, gente. Olha aí. Acrescentei o azeite de dendê para aromatizar. Eu fiz uma mistura de licor de amêndoas com xarope de baunilha para trazer algumas referências que o Márcio falou. Um cheirinho meio doce, né? Um cheiro de chiqueza. É, esse drink deve ter ficado um tanto quanto doce, sim. Ou está usando licor, está usando xarope. É, chiqueza. Eu acho que a Dona Angélica está muito orgulhosa com a minha entrega, com o meu drink. Mas eu sei também que eu consigo fazer ele uma versão ainda melhor, além do que eu entreguei. Está feliz com o resultado? Não. Eu esperava mais, Ju. Valeu. E aí, Bruno, nosso capitão SP? Expressão, hein? Ele tem história, esse drink aqui? Você já fez antes? Não, eu tentei dar uma releitura de clássico, né? Tem um clássico que chama Midnight Stinger, que vai um pouquinho de um amaro. Eu troquei por outro. E coloquei um pouquinho de suco de maçã também, para trazer a fruta do pedido da prova. Olha, o problema está aí, cara. Olha o copo dele. Aqui dá para ver já que a bebida está meio que decantando, né? Está há um tempão. Aí o gelo está derretendo também. Então a parte de cima está até mais transparente, né? Então a pessoa vai provar o drink dele e já não está mais do jeito que saiu, né? Eu usei a clara de ovo pasteurizada, que eu nunca tinha usado antes. Sempre uso clara de ovo em casa mesmo. E quem você está homenageando com esse drink? Então, eu faço bastante drink de uísque para o meu pai, né? O pai gosta de bastante de uísque, né? Então acho que ele gostaria. Pô, esse aqui tem um cheiro muito peculiar. Esse cheiro te agrada? Não sei. A bebida é isso, né? Você cheirar e falar assim, tá legal. Se não estiver legal, você nem... E aquilo é o quê? Maçã desidratada? Parece que algum elemento da construção do drink tenha me salvado. Ô, Jade, esse copinho, Jade. E essa rodela de limão, Jade? O que é um esquecimento? Ô, Jade, olha isso aqui. Tá parecendo uma espiral aqui, ó. Que tu forçou essa rodela pra baixo. Era pra ser um uísque sour. Olha o nível dos copos. Jade vencedor, hein? Eu tô aqui, ó, profetizando, hein? Jade, você vai ganhar, Jade. Com estivas 12, eu queria trazer um pouco do limão também, que é essa coisa que eu queria homenagear os meus pais, inclusive. Qual seria a fruta que eu tinha pedido a mais? Meu limão siciliano. Então tinha limão taitia e limão siciliano? Limão siciliano. Se falar que eu tô só de olhar, eu tô bem triste com esse resultado. Ah. Só de olhar, eu já não acho nada. Acho que nem veio pro cheiro, tá ligado? Peguei a clara de ovo não pasteurizada, né? E aí, sem a coqueteleira? Eu já esperava que eu fosse me atrapalhar muito, assim, né? E me atrapalhei. O meu, assim, é um chorinho. O cheiro de uísque veio aqui no meu, hein? Chivas. Gente, podia não ter coqueteleira. Eu dava um jeito de bater esse coquetel aí, gente. Não é possível que não tinha nada com tampa. Meu, olha esse saleiro aqui, ó. Esse saleiro aqui, ó. Eu esvaziava, abria a tampa, jogava fora e batia ali, ó. Nem que eu batesse de 100 em 100 ml do meu drink, eu batia ali dentro, gente. Como assim, povo? Chivas e limão. Chivas e limão. E a sua família vem nessa homenagem aos feirantes? Gente, pelo amor de Deus, família. Eu amo vocês demais. Eu amo os feirantes. Eu tenho muito orgulho da profissão dos meus pais. Eu queria homenagear eles, porque, né, que tinha que trazer um toque nosso. E lembrei do limão, né, do uísque sour. E uma família que acolhe um corpo LGBT e uma drag queen é tudo. Então esse drink vai pra eles. Meu drink ficou incrível, assim, visivelmente, muito bonito, na minha opinião. Eu sou não sempre jurado. Eu usei o Chivas 12, usei limão tai chi e usei xarope de açúcar. E, por último, eu coloquei a clara de ovo dentro do liquidificador, bati um pouco ela e depois eu coloquei... E aquilo que a gente falou de revisitar a receita... O problema de fazer isso que a Lívia fez é que se você bate no liquidificador e depois você joga por cima, você não tá emulsificando o coquetel. Você não tá alterando a textura e a estrutura do coquetel. Você tá colocando uma espuma por cima. Outra coisa, outra coisa. Vou fazer uma fruta a mais. E a fruta a mais que eu coloquei foi no aroma... Aroma de quê? Aroma de laranja. Antes de provar, um bolinho d'água. É, beber água é importante. Entre os piores, eu acredito que eu não vou ficar. E sem a coqueteleira foi mais difícil. Você acha que te atrapalhou? Eu, sinceramente, achei que foi até mais fácil. É? E a quem a gente vai brindar? Então, ficou a espuma por cima, mas você não espessou o seu drink. Você não mexeu na textura do seu drink. Qualquer homenagem. Eu também vou brindar aos meus pais. O meu pai também é feirante. A minha vida inteira foi crescer dentro do Seasa. E a força que eu tive aqui de, pelo menos, correr e tentar entregar algo bonito, remete à minha mãe. Lutadora e vai até o fim, até ela conseguir. Obrigada. De nada. De nada. Eu não entreguei o melhor resultado. Não foi o resultado que eu quis entregar. E você misturou qual fruta no Whisk Sour? Maracujá. Eu usei o maracujá, substituí pelo limão. Pô, talvez eu fosse mais ou menos por esse caminho aí. O Whisk Sour é importante, ele mantém um cítrico forte. E o maracujá é uma fruta com um sabor bem diferente do limão, mas também ainda puxado é um cítrico. Talvez eu fosse por esse caminho aí. Só que eu trouxe um pouquinho de, um toque de limão siciliano, pra trazer um pouquinho mais de acidez. E aí você colocou o maracujá como fruta adicional. Isso. Você gosta da escolha do maracujá? Cara, sim, né? Daquele sorinho gostoso. Eu gosto. O que pode me salvar dessa prova é o sabor. Cadê o gelo, hein? O que é isso, meu amigo? Cadê o gelo nesses copos? O que pode me salvar... Pô, o gelo não é novo. É o sabor, porque a apresentação eu não gostei. E foi a segunda vez que eu fiz um Whisk Sour. Fiz um método diferente, que era dentro do liquidificador. Não sei se foi isso que atrapalhou. Me destabilizou um pouco na hora de criar. Sim. Aí, eu não tô feliz. Eu quis homenagear meu sogro, que ele sempre me apoiou. Infelizmente, hoje, ele não tá entre a gente. Porque eu sei que ele ia ter muito orgulho. Todo mundo ia gostar. A família, a minha esposa, a minha sogra, ia ficar muito feliz com essa homenagem. Por que ela não ficou tão bem dividida? Porque a técnica foi aplicada errada. Ela tinha que estar super homogênea. Em homenagem aos meus pais baianos, vocês vão sentir bem forte a presença do Chivas 12 e da Laranja Bahia. E o bitter aromático, pra dar uma quebrada no doçor. No caso, o Whisk Sour é um drink que eu não tenho muita afinidade. Qual foi a espécie que você usou? Eu usei o... Tá, ele comentou no episódio passado que ele não era muito bom com whisky, né? Ah, eu não sei nem pronunciar. Aquafaba. É, então tá uma textura legal. Tô confiante, tô... Ô, e tá mesmo, hein? Pra quem usou aquafaba e não usou liquidificador, a textura tá boa. A espuma tá boa. Não sei muito bem como ele fez isso daí, mas... Bom... E eu passei direto aí, pra próxima etapa. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu tenho pouca familiaridade com drinks clássicos, ainda mais com whisky. Mas eu tenho conhecimento sobre, entendimento ali, uma estudada. Por que a escolha da canela? É um motivo especial? Na verdade, eu gosto... Pessoal mesmo, eu gosto bastante da canela. O toque do defumado, até mesmo pra poder casar com a maçã. A espuma parece boa também. Isso também, então canela e maçã é uma pegada que funciona bastante. Essa foi esperta, eu já falei disso aqui no canal. Você pega sabores que você já conhece, já sabe que combinam, e utilizam ele no teu drink, como maçã e canelas, banana e canela, chocolate com pimenta, laranja e cacerola. Você provou? Não consegui provar. Você acha que tá da hora? Eu acredito que sim. Eu não sei se eu consegui entregar o que foi pedido, com realmente uma coisa minha, mas que eu poderia ter ido um pouco mais além. Viu até com um coraçãozinho, ó. Nossa, o seu veio. Aqui, ó. Fica com inveja. Ah, mas eu te dou outro coração. Tá aqui, ó. Deixa eu olhar nos seus olhos, pra ver se realmente esse coração é de verdade. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigada. Tá lembrando o Bramble, né? Eu tô curiosa pra ver essa coisa de colocar vinho no final. O problema é isso aí, ó, como o gelo já derreteu. Quanto tempo ficou esse drink parado, né? Eu acho que essa é a grande diferença entre a dinâmica desse programa com a do Masterchef. No Masterchef é comida. Então, ficou ali o máximo que vai acontecer. Ela esfriar mais visualmente, o sabor, se mantém na maioria das vezes, né? Se não esfriar demais. Já o drink, não. Dois minutinhos ali, ele solta água, o gelo derrete e já era o drink. O drink já não é mais a mesma coisa, em dois, três minutos. Ah, o blueberry, achei muito diferente. Você sabe que meu drink preferido é o Whisky Sour, mas eu nunca provei nada do tipo, assim. Você nunca tomou um New York Sour, que já leva vinho por si? Não. A proposta era que ele ficasse um pouquinho ao contrário, pra se parecer com a bandeira do Espírito Santo. Que o rosa ficasse embaixo, mais claro, por cima. Pode ser. Intencionar, então, que o xarope se concentrasse embaixo. Ah, não, o Sour? Pode. Aqui, a ideia era ser livre. E também traz um pouquinho de acidez, né? Então, funciona. Obrigado. Obrigado. Marcia, aí, você tinha achado que a galera ia levar o nível, mano? É, levou o nível muito pra baixo. Teve gente que serviu só dois copos. Que errou o principal. Sim. Eu não consegui entregar o drink. Então... Você não conseguiu entregar o drink? Não, eu me bananei inteira. Todo o drink perfeito, eu tava lá e eu voltei a uma obedeleira. O que eu achei muito bom, a técnica foi completamente... Errada? Errada não, mas eu utilizaria uma técnica muito melhor. Entendi. Eu não entreguei o drink que eu queria entregar, bonito, do jeito que eu queria, com a espuma que eu queria, mas também não acho que seja muito ruim. A Gabi, a Gabi deve ter entregado, agora ela tá aqui... Ai, 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 ai... Chega, Gabi. É uma coisa da semana passada. Chega. Uma fechada, é isso? Essa tá fácil. Sei. E aí, gente? Vocês acham que as pessoas homenageadas hoje estão felizes com os drinks de vocês? Tomara. Não, tá? Sim. E, Márcio? Mindo chateado, Alubu. A gente tava falando, né? Você disse que a última prova que a gente teve, que foi a primeira saideira da temporada, foi uma prova que elevou o nível lá em cima. Então, você tava esperando que essa prova fosse ainda mais. E como foi? Muito menos. A Rochelle ter tirado a coqueteleira desestabilizou todo mundo, né? Você vê que o nível da prova totalmente caiu por causa disso. Você acha que foi a falta da coqueteleira que a Rochelle tirou dos colegas? Cara, eu acho que não. Eu acho que pouquíssimas pessoas pensaram no óbvio ou trabalharam com óbvio. A prova de que não foi a coqueteleira, né? O motivo é que Rochelle, você, que tinha o poder na mão, você não conseguiu entregar. Pois é, mas nem sempre quem tem o poder na mão é quem tá com a vantagem real, né? O mundo não é um gira-fóquinha, ele capota. Ele faz assim, ó. É isso. É, do que vai e volta. A ansiedade acaba atrapalhando você, né? Então, foi o que aconteceu comigo. E você, excepcionalmente, vai direto pra saideira. Tudo bem, a gente vai lá e compete de novo e veja que vai dar, né? Vai pra saideira. Bom, mas... Ai, que venenosa. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês a minha campeã, hein? Vai pra saideira. Ó a minha campeã. Vai pra saideira. Bom, mas... Tivemos aí links... É, duas pessoas se destacaram. Quer chamar? Gabi, dá um passinho à frente, por favor. Boa, Gabi. Lívia. Dá um passinho à frente. Pelo que você falou também, que você não tinha experiência com clara de ovo, com espessante e tal. Eu tava assim, ih, alívio, hein? Tá perigoso ali. E cara, eu particularmente adorei o drink. Tava muito gostoso, né? Todo mundo aqui concordou. E Gabi, diferente também, eu achei... Ficou muito bonito também. Muito bonito. Blueberry. A cor do cabelo dela. A cor do cabelo chama. Falei com o melhor do cabelo. Ficou bonito, achei lindo. E a homenagem ao amigo. Gabi já tá chorando, Gabi. Casou ali, né? Deu esse toque do vinho que foi super diferente também. Não, eu preciso discordar, desculpa. A história pra mim não casou. Eu acho que teve... Mas a escolha da fruta foi bem legal. A técnica utilizada, a albumina, totalmente errada. Assim, teve vantagem pras duas, teve desvantagens pras duas. Mas o melhor coquetel, né? Eu preciso falar do melhor coquetel. É... O coquetel... Da... Gabi? Você conseguiu não fazer. Espírito Santo Sour. 10 mirtilos macerados. Rapaz, 10 mirtilos. Uma colher de sopa de açúcar. Meteu açucão mesmo, hein? Tipo uma caipirinha mesmo, macerou com açúcar. Meio limão taiti. Gotas de limão ciliano. Gotas, Gabi? Albumina. É isso aí. Um whisky sour, sem uma coquetelera. E sendo um dos meus drinks favoritos, eu tô muito feliz. Eu tô muito realizada hoje. Quem teve o melhor coquetel da semana passada, hoje já se estrepou direto. Então assim, presta atenção nisso. Isso talvez não seja uma vantagem. Mas o melhor, me ensinou que a coquetelaria é pra unir, não pra f*** os amiguinhos. Uau. Mas aqui não é um bar, aqui é um bar aberto pra competição. No bar a gente agrada... Deu aquela invertidinha no Marcio. Provavelmente o Marcio falou isso naquele cursinho pré-bar aberto. Uau. Mas aqui não é um bar, aqui é um bar aberto pra competição. No bar a gente agrada as pessoas com o paladar. Tudo aqui, não. A gente tá aqui pra vencer. Eu quero ir pra Europa. Contenso o clima. Poxa, ela é brava, meu irmão. Vou chamar mais duas pessoas aqui pra frente. Climão. Jade. E Bruno. Podem vir aqui. Pior que o Bruno manja, cara. O Bruno já demonstrou várias vezes aí que sabe o que tá fazendo, bicho. Bom, Jade. Na hora que eu vi que você pegou um copo e virou um pouco do coquetel na sua bancada, porque você se perdeu toda. Que você começou a pegar de um copo, colocar em outro, em outro. Quase colocou da coleguinha do lado também. Desculpa, não dá pra fazer isso. Bruno, o coquetel tava muito bom. Eu, particularmente, não gostei da aromatização. Mas eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Sim. Qual o uísque que você usou? O Chivas 13. Ah, prova. Pediu pra usar o Chivas 12, né? Na outra sala eu percebi. Falei, cara, eu usei o uísque 13. Aí o pessoal também percebeu. E eu não reparei que era o 12. Pô, capital, você mandou muito demais. Errar a base é errar o coquetel logo de cara. Sim, sim, sim. E por isso... Puto, o cara acertou no coquetel. Bem como eu imaginei mesmo. Errou no uísque, pô, na base. Aí é foda. Você vai pra saideira. Nossa, ter pego o Chivas errado na primeira prova foi um vacilo que eu não tô me perdoando porque eu fiz o melhor drink. E a atençãozinha de pegar o Chivas errado me quebrou. Quem vai pra saideira hoje é o Bruno e a Rochelle. Os outros participantes podem ir lá pra área de convivência. E aí, hein, gente? E agora, pra esse duelo da saideira, vocês vão ter apenas um utensílio profissional. Nessas caixas, vocês vão encontrar utensílios mais iguais aos que a gente tem em casa. Somente um profissional e o restante são coisas que a gente tem na nossa cozinha. Mas primeiro, vocês vão ter que escolher qual balcão vocês vão ficar. Então vocês podem escolher entre vocês aí porque as caixas são diferentes. Tá. Eu esqueci a minha. Você quer ficar aqui? Quero. Tá. É um cavaleiro. E como toda prova de saideira, vocês vão ter uma ajuda, uma dica de ouro que hoje é da Tata Kimura, uma diva dos coquetéis em São Paulo. E aí vai ter a dica dela no tablet. Então vocês podem ir pros seus balcões escolhidos e assistir a dica da Tata. Olá, eu sou a Tata Kimura e a minha dica de ouro pra vocês é Explore toda a versatilidade e os diversos tipos de envelhecimento tivas em glassware, cores, sabores e refrescância e esqueçam aquela história de que o whisky é só para drinks com ponte alcoólico forte. Boa sorte. Antes de soltar a prova, nós gostaríamos de saber o que tem dentro da caixa. Ai, eu tô tão ansioso. Não mais que eu, hein? Oxe, ele tem goquetelera. Obrigado, hein? São gente boa demais, hein? Não ter os utensílios profissionais não é desculpa, né? Porque eu comecei fazendo drink em casa com equipamento doméstico mesmo, né? Não é desculpa, pô. Simples de utilizar equipamento doméstico pra fazer drink, pô. É simples mesmo. Tô nem zoando, hein? Nesta prova, vocês terão que criar um coquetel pra apreciar com os seus. E vocês podem escolher qualquer uma das bases chivas. Se vocês querem alguma coisa mais clássica, marcante, chivas 12. De repente, um twist com chivas 13. Aquela finetada, caralho. Chivas 15. Puta, pior que se ele sair, velho. Que bosta, né, meu irmão? Você foi por causa de um vacilinho, assim, um erro, um negócio que você não se ligou que tava fazendo errado e aí você vai sair do programa por causa de... Já pensou, mano? Ou até mesmo ser mais ousado, generoso como chivas 18, que é sucesso em 85 notas de sabor. É isso, meu irmão. Vai no 18. Valendo! Ai, gente. Que tensão, que loucura isso aqui. Eu vim pra saideira com o Bruno, tecnicamente, me deixa um pouco assustado porque o Bruno entende e conhece tudo sobre drinks, né? Mas a teoria é uma coisa... Eu tive muito a zona igual o Bruno. O cara que não quer trabalhar com isso, nunca teve pretensão de arrumar emprego em bar, de trabalhar com isso, mas é dedicadíssimo, cara. Estuda pra caramba, faz experiência com coquetel e aí já tem um milhão de coquetel na cabeça, manja de clássico, manja de tudo. A gente quer outra. Acompanha o canal Showtime. Acho que eu posso virar de volta igual com ele. Eu sou um apaixonado por coquetelaria e vim contar as histórias dos drinks através da minha história. Meu nome é Bruno, eu tenho 38 anos, sou aqui de São Paulo mesmo. Eu estudo bastante, eu gosto muito de descobrir novas receitas, eu gosto bastante de criar. Eu costumo ser bastante técnico nos meus movimentos e nos meus estudos. Eu entrei no bar aberto... Eu sou bastante técnico, aí pega aqui o conta-goto... Já ganhou um esguicho do conta-goto. Os meus movimentos e nos meus estudos... Os meus movimentos são ferramente coplados. E a aprovação do Márcio é uma referência pra mim. Muito bom, Bruno. Boa sorte, Bruno. É, eu tô tenso, tô nervoso, tô ainda decidindo as proporções do meu coquetel, mas não dá tempo de ficar pensando muito não, tem que executar, tem que realizar, né? A Rocha, ele ocultou pro Chivas 12 e ele pelo 13 de novo? É, ele me atrapalhou daquela vez, agora eu vou me ajudar. Agora pode ir 13, hein? É, agora sim. Pegou, né? Quem pegou, pegou, hein? Quem não pegou, não pegou mais. É, eu tô tenso, é refrescante, mais apimentado também. Né? Quem me remete à Bahia, ao Axé, ao Ará, que tem tudo a ver comigo. Você já fez esse drink? Não. Precisamos um corredor desse tamanho, velho. Um ambiente que não é o teu ambiente de segurança é diferente. É bem diferente. Então o seu coquetel leva... Ele leva o Chivas 13 que me fez tropeçar na última, mas agora eu quero fazer... Por que Chivas 13? Simplesmente porque você errou na última? Não, não só por isso. É porque eu usei ele na outra vez por causa das notas de Jerez, que eu quero aqui. E aí, e depois é uma parte de... Notas de Jerez? Quem sabe o que é Jerez? Eu quero ganhar com ele. Dá uma volta por cima, né? Interessante é continuar fazendo o trick que o tempo, ó... Tá correndo. Eu tô... Eu vou deixar pra fazer um pouquinho mais... Isqueirinho demais! Melhor pra ele não ficar esquentando. Já se passaram sete minutos. É isso, viu? Que ligeiro. É... Ele falou, não vou terminar de uma vez porque se eu terminar muito cedo o drink fica esquentando. Falei isso no react passado, hein? Se você terminar muito cedo o teu drink fica esquentando, aguando aí, ferrou. A Rochelle tá bem adiantada, já serviu praticamente todos os drinks. O capitão S.P. ali, ó... Tá brigando com a peneira. Aí, ó, a peneira tá no improviso. Deu bom, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Improvisar. Eu tô decepcionando comigo, sabe? Porque eu comecei fazendo drink com equipamento doméstico, né? A questão que ficou tão atrás que eu acho que eu perdi a prática do improviso, né? E ela é roca na coqueteleira e a única que tem coqueteleira. É verdade, tirou a coqueteleira de todo mundo. Ela é. É a única que tem coqueteleira. A coqueteleira tá perseguindo a Rochelle. Me emociona muito estar aqui porque é como se eu estivesse duelando pra sobreviver como eu faço na minha vida todos os dias. Que forte, Rochelle. Que forte. Forte. Quatro. Três. Dois. Um. Levanta as mãos. Rochelle entregou, Rochelle. Axé. Nossa receita. Esse brinco é um brinco bem interessante. E tem uma picância da pimenta e angostura e ele me remete muitas lembranças tanto da África como também do Nordeste que a minha ancestralidade tá lá. Tá muito bonito. Muito bonito. E eu de longe parecia que tava a pimenta inteira mas não. É só um pedacinho. E essa pimentinha dá um charme também, né? Dá um charme. Fica bonitinho. Foi bonito mesmo. Eu não tava botando fé. Deixar um programa. Eu lutei muito pra estar aqui mas a gente vai ter a oportunidade de virar esse jogo e espero que eu consiga. Boa sorte, Rochelle. Agora é a hora da verdade, Marcião. Pô, vamos pra Bahia? Por favor. Vou te falar que eu nasci no lugar errado. Deveria ter nasci no da Bahia também. Também. Mas infelizmente não nasci. Sentiu o gosto da Bahia? Senti. Mesmo? Lembrou? Mesmo, mesmo. Lembrou. Lembrou Bahia. Que saudade da Bahia. Obrigado, chefe. Obrigado a vocês. Eu fiz ele inspirado num clássico. No Biju. O Biju é um clássico que vai gin, vermute tinto e um licor de ervas, né? Certo. Aí o gin e o vermute tinto em partes iguais e o licor de ervas um pouquinho pra dar um... O cara é ligeiro. Ele pega já os clássicos. As receitas já funcionam. Ele só dá alteradinha. Sabe que a proporção vai dar certo. A complexidade. Nossa. Muito fino. De frente, cara a cara. Capitão. Cara a cara com churras Biju. Confio em você, hein? Por favor. Você gostou do que se entregou, capitão? Sim. É um drink que eu gosto muito. Eu já tinha feito exatamente assim com um mix inglês, de verdade, controlando melhor a diluição. Mas eu conheço isso aí. É um jogo seguro pra mim. Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Difícil, hein, gente? Difícil. Difícil. Eu gostei dos dois. Eu acho que os dois mandaram bem, assim. Um me agradou mais, de cara. Eu só podia usar um utensílio profissional. E você usou o quê? Nenhum, porque na minha caixa não tinha nada que me servia. E aí? Aí eu misturei com uma jarra e com um palito, coei com um coador de macarrão. Mano, uma treta. Foi difícil escolher. Mas tem detalhezinhos que diferenciam um do outro. Tem. Pra melhor e pra pior. Então o problema é ir pra eles agora. Agora tá na mão dos jurados. Não tenho mais o que fazer. Foi entregue. Eu fiz um trabalho com... Isso aí, minha gente. Foi tão bom. Vamos lá. A refrescância que eu preciso fazer. É leve picância, né? E aí, decidimos mesmo? Temos certeza? Eu tô convicto. Eu também acho que no conjunto a gente vai ter um... Mas com o coração apertado. Com o coração apertado. Vai descer uma lágrima, hein? Sentir? Sentir? Não vai. Bom, gente. Momento mais difícil do programa. Queria chamar aqui à frente Bruno e Rochelle. Apesar de serem dois coquetéis que eu normalmente não beberia, eu preciso me colocar como um juiz técnico se eu tivesse um campeonato profissional. Os dois coquetéis equilibrados. Só que teve uma única diferença em relação à diluição. E esse é o ponto do coquetel da pessoa que vai permanecer no nosso programa. Bruno deve ter levado, né? Porque ele já tava comentando que tava se preocupando com a diluição, mexendo na jarra ali. Vamos ver. Bom, hoje, por um único detalhe de não estar tão bem diluído o coquetel, o bar fecha para... O Bruno. Ô, Bruno! Tchau, Bruno! O que fez você estar aqui foi você não prestar atenção, não saber ouvir. É, pois é. Se você tivesse prestado atenção, se tivesse ouvido, quem estaria no seu lugar aqui seria a Jade. Pois é. Perder por atenção é muito decepcionante. Muita atenção nos detalhes da vida daqui pra frente. Obrigado. Bad vibes, hein, Bruno? Ô, manjador! Então, faltou diluição no coquetel do Bruno. Faltou diluição. Ele não mexeu o suficiente, talvez, né? Talvez não usou gelo, ou, aliás, usou gelo demais. Num coquetel como esse, você precisa fazer a diluição correta da receita, que vai fazer com que ele fique mais equilibrado. Não adianta você colocar, fazer tudo freestyle, que não vai dar certo. E sucesso! A gente tem certeza que só vai evoluir que a gente vai te ver muito por aí. Sucesso! Obrigado, Marcelo! Prazer! nossa, com certeza, uma experiência, assim, muito incrível, que eu nunca apareci por nada parecido, sequer parecido, e as pessoas que eu conheci, o contato com o Márcio, que é um baita professor, então, só coisa que vai somar, assim, na minha vida. Um cara muito legal, Bruno, hein? que pena, Bruno. Olha só, você superou hoje, novamente, parabéns. Obrigado. eu posso, não sei, ter muito conhecimento nessa parte da coquetelaria, mas eu passei 16 anos buscando um emprego e foi no ambiente de bar que eu tive a primeira oportunidade, por isso que eu respeito muito essa profissão e eu não vim aqui à toa. eu vim aqui aprender também e eu me esperar e eu tenho certeza que eu vou brilhar muito nesse programa ainda. Ih, nada a ver chorar. Falei que ia ser uma lágrima. Parabéns, Rochelle. Obrigada. Nossa, papo reto demais isso, cara. A galera LGBT, a galera trans acaba encontrando muito acolhimento no mundo do bar, no mundo da coquetelaria, no mundo do trabalho à noite. Muitas vezes, e isso pode parecer bizarro para pessoas que têm o mínimo de consciência na cabeça, mas muitas vezes, a maioria das vezes, uma pessoa trans, uma pessoa, enfim, LGBT, não consegue trabalho dentro de um escritório, dentro de qualquer empresa em que o posto de trabalho vai ser uma vitrine, o posto de trabalho dessa pessoa vai ser visto por outras pessoas. Exceto no mundo aí do bar, da coquetelaria, que é um lugar onde onde muitas vezes essa galera chega e encontra esse acolhimento, consegue trabalhar, consegue ser vista com respeito. E é isso aí, cara. É sobre isso, a coquetelaria, é sobre a hospitalidade, é sobre a inclusão. Muito legal isso, hein? Legal, Baraberto. Parabéns por esse momento aí, até agora, o momento mais poderoso desse reality show, hein? Eu fiquei muito emocionado com o momento da, com a decisão da saideira, porque a vitória da Rochelle, pra mim, ela simboliza muita coisa, né? Sobre a minha comunidade, a vitória da Rochelle. É doidinha, né, cara? Essa daqui doidinha, toda hora lá nas meditações, nos misticismos dela, maravilhosa, muito bom. Pra mim, ela simboliza muita coisa, sobre a minha comunidade, é o lugar que eu pertenço. Ó, e tudo pelo sucesso de vocês, e falando em sucesso, Miguel e Mítico, muito obrigado pela presença. Obrigada. Muito obrigado pela... Boa participação, Miguel e Mítico. Pernando que o Mítico não falou absolutamente nada. Foi um prazer enorme saber um pouquinho da história de vocês, dividir um pouquinho, até me emocionei no final, vi que todos se emocionaram aqui. Parabéns, emocionante. Nunca senti isso. É o primeiro show de verdade de frente, assim. E você aí que está curtindo acompanhar o bar aberto, está vendo esse QR Code aí na tela, clica aí ou no link da descrição para acessar o nosso e-commerce oficial, que tem todas as receitas que rolam aqui no programa e várias dicas de coquetelaria. Inclusive, falando em dica, tem agora uma dica de ouro, mais uma, da Tata Kimura. Então vocês não podem perder. Mais uma dica da Tata Kimura. E lembrando que se você for apreciar um drink, apreciar com moderação, sempre intercalando ali com uma água, com uma comidinha. E se beber, não dirija. É nóis! Até a próxima! Vamos ver a dica, vamos ver a dica! Olá, eu sou a Tata Kimura e eu vim aqui te dar uma dica de bartender. Você sabia que a forma do copo faz toda a diferença na sua experiência com o drink? Existem milhares de modelos de taças e copos por aí, mas se você está aprendendo, ter esses tipos de copos na sua casa já é um bom começo. Por exemplo, esses copos mais longos, que são os copos highball, eles comumente são usados com bebidas com bastante gelo, carbonatadas ou completadas com suco. Essas taças mais altas, como a Coupé e a Martini, elas são usadas para drinks sem gelo. A ideia é deixar o calor da mão longe da bebida, por isso que elas têm um pezinho. Já essa taça maior aqui, ela chama Copa de Balun. Ela é pra gin e ela tem um formato perfeito pra manter todo o aroma da bebida dentro do copo. Já esses copos mais baixos, que chamam On The Rocks ou Old Fashion, são ótimos para servir bebidas com um pouco menos de gelo. Como esse é o copo perfeito para tomar whisky On The Rocks, eu vou servir um Chivas 18 pra vocês. Saúde! Beba com moderação. E se beber, não dirija. Muito obrigado. Amigo, o que você colocaria no seu drink, o que você misturaria num drink de vodka? Alguma coisa bem docinha. Tem energia aqui no bar ou não tem energia? Tem. E lá fora, no solzinho. Bom demais. É, eu acho que tá bem óbvio agora, né? Tem pessoas aí que prometeram e não entregaram. Mas eu prefiro com mais açúcar. muito legal, Baraberto. Muito legal. Já vamos deixar aqui aquele like pra fortalecer. Muito massa. É isso, né gente? Espero que você tenha gostado de mais desse react aqui. Segundo episódio da terceira temporada de Baraberto. Foi muito legal. Adorei a competição. Adorei a prova que fizeram. Esse negócio de utilizar material doméstico tem tudo a ver, né? Com a coquetelaria. A gente sabe que na vida real é assim. A gente sempre começa utilizando essas coisas. Então dá uma dinâmica muito massa pro programa, hein? Parabéns. E até o próximo episódio, o próximo react semana que vem. Beijo, tchau. Falou. Até mais. Ah, peraí. Não esquece de me seguir no Instagram. Tá aparecendo aqui na tela meu Instagram. E dá um like aí nesse vídeo. Comenta aí embaixo. Dá um salve aí. Fala, gostei. Faz o próximo aí. Faz o terceiro aí que nós gosta. E aí você me incentiva a fazer mesmo. Tchau. Agora sim. Falou.